Chegando mais um fim de uma gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, é também um momento de reflexão de tudo que foi feito, tudo que foi acertado, tudo que está se tentando melhorar. E eu vou conversar então com o nosso presidente Rafael Meirelles, que está aqui, que aceitou o nosso convite aqui para conversar sobre o que foi fazer um balanço que foi a gestão. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, prazer sempre tê-lo aqui. Prazer é meu, eu que agradeço sempre estar aqui me comunicando com a advocacia e com o povo Santista. Como você falou, é um momento de reflexão, fazer um balanço do que foi feito, do que a gente acha que a instituição tem que melhorar. A gente sempre conversa aqui sobre tecnologia, isso também é um ponto que a gente sempre cada vez mais vem avançando, mas é um momento de reflexão e agradecer as pessoas também que participaram da gestão e eu sempre faço questão de agradecer inclusive vocês pelo programa maravilhoso que tem, a equipe que sempre está por trás aqui nos bastidores, Marcelo, Rick. E é isso, é conversar um pouco sobre o que foi feito. Tem um, na verdade ele não era filósofo, ele se tornou, era um escravo na Roma Antiga que era um autoditato, chamado Epíteto. O Epíteto, ele tinha tanta sabedoria que ele foi escravo até na Antiga Turquia e foi trazido para o seio da Roma Antiga. E o Epíteto, ele tinha umas reflexões que viraram um livro chamado A Arte de Viver. E ele falava que a vida é encarada como um banquete. Vou fazer uma analogia com a gestão da OAB, por quê? Porque se você recebe uma bandeja de comida, você tem que comer com moderação. Se essa bandeja não chegou ainda, está na ponta da mesa, você tem que aceitar o que está no prato. E se ela não vier, você tem que ter paciência para esperar o momento certo. E mais ou menos isso que enfrentou aqui a nossa gestão, é isso, né? Com certeza. Você tocou num ponto que é o que eu falo mais para as pessoas. O que eu mais adquiri com a experiência de OAB, paciência. É uma coisa que a gente tem que... A gente lida com a profissão das pessoas, com a vida das pessoas e sempre querendo melhorar o dia a dia delas. Então foi o que você falou, você... Eu já tinha a experiência de ser de sureiro, mas com certeza a função do presidente, ela é muito mais... Além de estar em evidência, você tem muito mais responsabilidade. E com um pouco de paciência e depois adquirindo bastante, a gente foi tentando trazer... Trazer cada vez mais as pessoas que querem trabalhar com a gestão, não só com a gestão, mas com a instituição OAB Santos, o sistema OAB. E o que a gente tentou de todos os lados foi se cercar de pessoas que querem trabalhar, de pessoas que querem o bem da instituição. Nós vivemos um desafio muito grande, porque até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, era bem claro o papel da advocacia dentro da sociedade, o que se fazia, o que não se fazia. Nós tínhamos economia anterior a essa modernização, ela propiciava trabalho. Era locação, era a verdade dos empregados dentro, que eram contratados, então você tinha lojas, mas enfim, você tinha um outro tipo de advocacia, mais artesanal, mas tinha muito mais trabalho. E a dificuldade na gestão frente à tecnologia, que auxilia, por outro lado, vai contra, até essa ideia que a gente tem de trabalhos claros, é muito grande, né? É, a tecnologia, a gente perdeu um pouco o convívio da advocacia, né? Os cafés, os encontros no fora, até as filas nos cartórios, quando a gente ia ver o andamento dos processos, mas a gente teve o avanço da tecnologia e a gente teve que ter esse olhar mais pra frente. Foi aí que entrou esse grande desafio que a gente conseguiu concluir nesse mês, que foi a digitalização dos processos físicos em Santos. Eram muitos processos ainda, porque desde 2013, os processos novos já eram digitais, mas pra trás, muitas demandas ficaram ainda no processo físico. São quase 9 milhões de imagens digitalizadas pela OAB Santos, e foi a tecnologia que precisava avançar dentro da nossa subseção, dentro da nossa comarca. Foi custoso, mas a gente, com uma boa administração também da nossa diretoria aqui, deixar os meus agradecimentos também nesse projeto pra Luciana Pacheco, a nossa presidente de prerrogativa cível, e pra doutora Daniela, que é a nossa tesoureira, que fez um trabalho excepcional por conta da gestão financeira. Então a gente conseguiu digitalizar todas as varas cíveis, família, de acidentes, varas da fazenda, que era um desafio gigantesco pela quantidade de processos. A gente conseguiu trazer essa informatização, essa digitalização. E muitas pessoas até me indagam, mas não é função da OAB fazer isso. Pode até ser na questão institucional. A OAB tem a obrigação de digitalizar os processos? Não. Mas a gente, como instituição, tem a obrigação de facilitar a vida do advogado, de ajudar a vida do advogado no dia a dia. Então eu não vou cruzar simplesmente os meus braços e reclamar. Eu falei assim, olha, já que a comarca de Santos está muito além pra ser digitalizada, vamos nós botar a mão na massa, digitalizar, se a gente tem como fazer isso, vamos fazer. E foi isso que foi feito. Então a satisfação de entregar um projeto gigantesco, como a digitalização, e até responder essas indagações sobre, pô, mas a OAB tem essa obrigação, não faltou nada pra subsessão de Santos por conta desse projeto. Não faltou dinheiro, não faltou estrutura por conta desse projeto. E a gente conseguiu entregar isso pra advocacia santista e pro povo como um todo, que hoje tem um processo digital. Até na linha do que eu tinha falado do lado antigo, do epíteto, ele fala que desejos devem ser executados. E ao longo desses três anos, alguns desejos com a digitalização e outras coisas foram executadas aqui. Nós tivemos muitas palestras, nós tivemos cursos, nós tivemos... E aí eu posso até dizer, porque eu entrevistei muita gente, de assuntos variados, assuntos importantes da advocacia, eu acho que como instituição, a OAB, ela está sempre procurando agir e auxiliar o advogado e a sociedade, na razão das suas campanhas e tudo mais. Os desafios maiores pra nós, advogados, e pra OAB, é justamente tentar dirimir os problemas com o judiciário, e não, ainda sem nomear ninguém, é um todo conjunto. Exato. Conjunto, que sempre tem uns entraves grandes e prejudicam o desenvolver, o desenrolar de tudo, né? Inclusive, quando essa gestão, o que nós pensamos em fazer? Em resolver os problemas da advocacia? A morosidade dos processos, dos cartórios. Nós temos um problema aqui, hoje, que são varas de família. Mas a gente foi, primeiro, saber quais são os problemas. E nós detectamos falta de funcionário, falta de estrutura, juiz auxiliar, não é simplesmente reclamar que o processo está devagar. Nós fomos à corrigidoria do Tribunal de Justiça, conseguimos funcionários novos, mas, inclusive, semana passada, agora no início de outubro, voltamos lá porque já está de novo com a defasagem, é questão de aposentadoria, licença médica, e fomos reivindicar novamente. E agora, a OAB Santos começa a iniciar um projeto, agora, de tentar uma quarta vara da família para Santos. Então, não é só simplesmente pontuar e reclamar, mas sim saber qual é o problema e tentar resolver. E é claro, se a gente não fizer, não fizermos o nosso papel de instituição, como cobrar o TJ, não vai sair. Então, nós fomos a fundo, descobrimos, chegamos a fazer reuniões com os juízes de primeira instância para chegar no tribunal e falar, ó, aqui estão os números, aqui estão os problemas, e esse tem que ser o caminho seguido. Até teve uma reunião com a corrigidoria e eles estavam explicando os motivos. Eu falei, olha, excelência, de notícia triste, a vara de família está cheia, eu preciso da solução. E aí vieram os funcionários, mas agora retornamos também, mas agora também com a ideia de uma quarta vara de família. Isso é muito importante, essa iniciativa. Na verdade, cabe às subseções e às seccionais produzir também, e aqui nós fizemos aqui, eu lembro com o Sérgio Marques, uma relação de honorários, ele foi atrás, nós fizemos uma reforma no judiciário, então o Conselho Federal tem que agir, mas cabe a nós, advogados, e aí às subseções e às seccionais, produzir coisas, material suficiente, como esse, porque você tem estatísticas, tem números, para poder pressionar, para eles poderem pressionar o Congresso para fazer uma reforma. Porque nós temos aí que cada vez clamar mais pelos nossos direitos, prerrogativas do advogado, e enfim, a sociedade toda ganha um judiciário bem resolvido, bem equilibrado, bem organizado, e o nosso papel é esse. Mas não é fácil, porque não é todo lado que você vê a iniciativa, tem muita gente que aceita o que está acontecendo e não briga por isso. Ou às vezes acaba reclamando com a instituição. Então, há meses atrás, nós, quando a gente iniciou esse projeto de verificar os problemas da vara de família, porque começaram a chegar algumas reclamações, mas chegava assim, rede social, um amigo falou, nós soltamos um comunicado que, para a advocacia santista, tiver algum problema, mandar para a instituição, para a instituição ter isso como estatística. E aí foi feito. Então, assim, a gente tinha duas reclamações, em uma semana, duas viraram 25, 26. Então, a gente consegue chegar no judiciário e demonstrar que, ó, estão aqui os números, o problema está aqui, tal vara, tal vara. E o problema é esse, às vezes não é o juízo, o problema é o cartório que não tem estrutura, falta material humano. Então, é até um aviso aqui, eu deixo um alerta para os advogados, que mandem para a instituição, nós temos os nossos canais de prerrogativas, justamente as reclamações para a gente melhorar. A rede social a gente não consegue monitorar, não é um canal oficial. Então, realmente, como você falou, a base da subseção são os advogados. E assim vai indo. É seccional até o Conselho Federal poder brigar por todo um coletivo. Eu acredito, realmente, que, sim, se ficarmos inerte, não chegarmos a lugar nenhum, aceitando as questões. E hoje o mundo é muito mais amplo, não dá para você... Antigamente, você conseguia detectar com quem você ia brigar. Porque não tinham tantos problemas assim. É lógico que a gente não tinha tantas facilidades assim. A advocacia era analógica, artesanal. Nós tínhamos que fazer todos os pedidos, pegar a corda lá no Tribunal de Justiça, ou seja, hoje é muito mais rápido. Por outro lado, tem problemas em razão da multiplicidade de advogados e o serviço não está tão preparado para isso. Por isso, essa é a briga. Agora, eu te pergunto, você consegue detectar, fazer realmente uma reflexão do primeiro ano, qual era o maior problema que você enfrentou no começo, segundo e terceiro? Você consegue falar se eram os mesmos problemas? Porque, como ser presidente, é diferente a ser tesoureiro. Então, você está à frente de problemas distintos, né? E quando você é presidente, aparece e fala, pô, o que eu faço aqui? Olha, é difícil separar por ano. Mas o primeiro ano foi difícil o início desse projeto da digitalização. Porque nós tínhamos uma empresa e começou realmente a dar alguns problemas à digitalização e nós tivemos que transferir essa responsabilidade para uma nova empresa. Então, ali foi um desafio grande porque nós prometemos entregar a digitalização e ali eu me vi numa situação difícil. Porque, imagine a OAB ser responsável por problemas do processo. Então, acho que o primeiro ano o problema foi encabeçar esse projeto e ele começar a ser realizado. Olha, no segundo ano, eu acho que os problemas são do dia a dia, são os mesmos. Eu acho que para toda gestão, o ano do meio, vamos dizer assim, no triênio, é o mais tranquilo porque é o dia a dia. E o último ano, ao final de gestão, você começa a correr com o que está atrasado, você tenta concluir o que ainda não está finalizado. E, óbvio, eleições acabam atrapalhando uma gestão porque começa aquela movimentação eleitoral. Mas eu acho que, como um todo, acho que os problemas acabam sendo os mesmos. Porque a nossa profissão é muito dinâmica. Então, qualquer coisa que há uma mudança, parece que vai acabar a advocacia. Ou seja, a inteligência artificial, seja a digitalização. Ou uma mera decisão. Uma mera decisão que aí se viraliza, porque hoje é muito rápido. Então, nós somos essa época, 2013, lembra quando foi a introdução do processo eletrônico? Foi um escândalo. E hoje ninguém vive sem o processo eletrônico. Mas eu vou fazer uma inversão. Acho que o ano mais tranquilo é o segundo. Mas, de toda forma, é um desafio muito grande. A subseção de Santos é gigantesca. Hoje nós somos entre a segunda e a terceira maior do estado. E antes de vir para cá, eu estava com uma colega no telefone e eu falei. Ninguém que senta nessa cadeira imagina o tamanho dos problemas que são. Só quando está aqui. É, isso vai de encontro com o que eu vou até te perguntar. Porque, na verdade, você está em uma figura de representatividade. Então, você representa, por exemplo, um coração aqui da Baixada Santos. Mas a figura central da região metropolitana da Baixada Santista, Santos, não seja qual a esfera, seja no administrativo, seja na prefeitura, seja... Ele acaba sendo um coração de toda a Baixada. Então, por ser uma subseção maior, temos que auxiliar as co-irmãs, subseções. Aí você tem o colégio de presidente, que nós conversamos até em um evento importante. Então, você acaba sendo uma referência e tem uma atribuição, uma responsabilidade maior, não só perante os advogados aqui, mas no todo, para se tornar uma região forte. Sim. Como o Santos é a maior subseção, os colegas até acabam... Como é que eu vou dizer? Tem o Santos como uma referência. Mas eu vou dizer pelo meu lado pessoal, assim, o meu lado pessoal é respeitar, por mais que a subseção Santos seja maior, eu respeito todos os presidentes da mesma forma. Então, os problemas de Santos, Santos, São Vicente, São Vicente, para grande, para grande, eu não acabo extrapolando. Eu até falo isso porque no meu primeiro ano como tesoureiro, eu sempre conto esse episódio até com uma certa carinho, porque o Eduardo Clima era um amigo nosso que faleceu e ele era presidente de São Vicente, e eu, naquela empolgação de querer fazer, me pediram atualizações do CDP, do parlatório. E eu, empolgado, fui lá, faz orçamental. Eu recebi uma ligação dele. Rafael, agora tu é tesoureiro de São Vicente? Eu falei, parei, desculpa. Aí recuei, mas dessa forma eu nunca mais esqueci, eu tento respeitar todo mundo do mesmo tamanho, da mesma importância. Cada cidade tem. Mas, de uma certa forma, as pessoas acabam olhando o Santos como uma referência, mas também nós temos uma situação financeira melhor, mas a gente tem muito mais problema. Isso ninguém olha. É, eu te pergunto sobre a representatividade, porque para o jovem advogado e para o antigo, você é a figura que representa. Sim. Perante, então, isso é uma atribuição, assim, acaba sendo gigantesca, porque eu falava com o Julião a mesma coisa e garanto que todos os outros presidentes também passaram a essa, não um fardo, mas essa responsabilidade sobre as costas, né? Porque você está chegando, entregando a carteira aqui, você está vendo um jovem advogado, que geralmente vem ou com o seu pai ou com o seu avô advogado, que também olha, brilhando, com a perspectiva do futuro do jovem e a dele em continuação. Então, é uma coisa até, assim, eu acho bem importante, né? Não, e assim, eu pelo menos dou uma grande importância a isso, porque eu escutei conselhos de ex-presidentes, meu tio, o próprio Julião, que assim, você vai ser presidente 24 horas para a sociedade, para o advogado que estiver na rua, numa padaria, no shopping, você é o presidente. Não adianta você, algumas pessoas não entendem isso, mas hoje aqui eu entendo. Elas não conseguem decifrar o Rafael do presidente. Então, 24 horas você tem que ter a postura de presidente, é isso que eu tento fazer. Quando eu saio dessa cadeira, eu tento fazer essa diferença, mas enquanto isso, a gente tem que se portar e sabe da responsabilidade que tem 24 horas perante essa cidade. São três anos não sendo advogado, embora exerça a tua atividade. Três anos sendo amigo, mas só com o presida. Presidente, presidente, porque todo mundo associa a pessoa, ainda mais na cidade, que é uma cidade importante, mas não é gigantesca, é uma cidade que tem elas bem determinadas, as pessoas sabem quem são quem, então você acaba vestindo a roupa presidente e tudo mais. Fazendo um briefing antes de terminar, porque eu piquei aqui nesse papel, eu já estou aqui um tempo, então todas as medidas que são tomadas no OAB, obrigatoriamente passam aqui para a gente divulgar, através de entrevistas, colocações e tudo mais. Eu posso fazer rapidamente, 2022, foi isso, como é que tomou posse? 2022. 2022, 2022. 2022, 2022. Pós-pandemia, era um momento de abertura, onde as pessoas começaram a retornar, então nós tivemos palestras, tivemos cursos, tivemos ações do câncer de mama, contra a depressão, o suicídio, depressão, enfim, todas as campanhas que associam, que são importantes para a sociedade. Nós tivemos aqui, cada vez mais fortalecido o convênio Cadoge e OAB Santos, a comunicação da Prefeitura Municipal de Santos com a OAB, através também de uma extensão da própria OAB, que nós temos o nosso colega Gabriel Micelli, que foi presidente do Parque Tecnológico, nós recebemos figuras importantes na OAB, enfim, tudo se você colocar no fio dos ovos, todas as medidas, tivemos questões do judiciário, encontro com juízes, tivemos a questão da digitalização, enfim, tudo que se pode fazer em prol da advocacia se tentou condensar nesses três anos. após isso, se eu errei alguma coisa, ou falta alguma coisa, você me corrige, eu pergunto, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer às pessoas que foram, ah, é outro detalhe, nós tivemos um conselho institucional com advogados experientes, fazendo intercâmbio com o pessoal mais novo, a jovem advocacia em peso se desenvolvendo aqui, mas, diante depois de tudo isso, eu te pergunto, assim, para o Rafael Meirelles, pessoalmente, não politicamente, não pessoalmente, isso, com vida pessoal, é um divisor para você ter sido presidente, eu acredito que eu perguntei isso para você como tesoureiro de Ateacino, mas como presidente após esses três anos, se mudou muita coisa intrinsecamente em você? Mudou, eu não posso dizer que mudou, que não mudou, mudou muito. Inclusive, a questão de entender os problemas alheios e ter responsabilidade. Como eu tinha dito, você acaba tendo a obrigação de ser presidente 24 horas, porque você representa uma das instituições mais fortes, eu não vou nem dizer do Brasil, mas do mundo. Então, você sabe da responsabilidade que tem e, ao mesmo tempo, você se sente vigiado 24 horas. Você, que agora está uma figura pública, com certeza as pessoas falam, pô, apresentador do programa da UAB e tal, e você nem sabe quem é a pessoa e a pessoa te cumprimenta. Então, com certeza, isso eu tenho muito marcante para mim a questão da pandemia, quando eu era tesoureiro, por causa do plano de saúde. Isso é uma coisa que eu, quando dei uma entrevista para os 90 anos, eu me emocionei, eu pedi até para tirar isso do vídeo, para não parecer uma propaganda, mas é impossível não lembrar desses momentos. E como presidente, quando você vê a importância que você tem, não só para o advogado, inclusive para o jovem advogado, mas uma coisa marcante que eu vou deixar também aqui, é quando uma referência olha para você e fala assim, pô, eu tenho orgulho de você ser nosso presidente, responsabilidade que você tem. Dá um exemplo aqui, o vício do seu pai que foi presidente aqui, para mim, eu fiquei olhando assim para ele, nunca imaginei escutar um elogio desse de uma pessoa que já foi conselheira federal, que já foi presidente aqui da subseção. Para mim, são coisas marcantes e que eu vou deixar marcado para o resto da minha vida. Então, essa é a responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E o que mudou muito, além dos meus cabelos brancos, depois que eu entrei aqui, com certeza foi a responsabilidade e o legado de deixar que um dia a gente fez o bem para a subseção de Santos. Exatamente, essa é a nossa deixa de saída. O que nós produzimos, o que nós geramos, a empatia, a preocupação. Ou seja, a ideia de ter um serviço prestado e você olha para trás e diz, eu fiz bem. E as pessoas, nós naturalmente não agradamos todo mundo. Eu não agrado todo mundo, o Rafael não agrada todo mundo. Mas se você pegar o objetivo final, que era o crescimento da instituição e também, consequentemente, o crescimento interno das pessoas que estão à frente da instituição, isso é maravilhoso. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer até por manter a nossa, até a oportunidade de nós exercermos nosso trabalho, o meu cinegrafista Marcelo Moraes, o meu produtor Rick Santos, enfim. Todos nós somos agradecidos para essa manutenção, essa parceria que a OAB tem. Então, eu quero te parabenizar pelos três anos excelentes de gestão e agradecer também. Eu que agradeço. Eu, acima de tudo, o que eu preguei nesses últimos três anos foi o fortalecimento da advocacia e a união. É uma palavra que eu falo muito sobre isso. E é claro que eu não vou agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que eu consegui unir a advocacia como não estava antes. Exatamente, perfeitamente. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Podem me chamar que eu volto. Muito obrigado.